Muita gente tem reclamado aí que minha barba tá uma bagunça, mas eu queria dizer que foi de propósito. Eu estou deixando ela crescer meio bagunçada por um motivo empírico, que é pra gravar esse vídeo daqui. Eu quero mostrar pra vocês a diferença que dá você fazer um bom corte, ter um bom cuidado com a sua barba, pra quando você deixar ela um pouco mais largada. Então faz aqui uns dois, três meses que eu não faço direito a minha barba. Você vê que tá subindo em cima do lábio, ela tá com um volume meio estranho, tá sem corte nenhum. E a gente veio aqui até a Barbelos, uma barbeira que a gente ama, que fica aqui na Moca. O endereço vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, pra dar um trato na minha barba e pra aproveitar e contar alguns segredos aí de como ter a barba mais bonita do universo. Então, se liga aí! Pra começar, um segredo pra entender a sua barba é que você tem que entender a diferença entre comprimento e volume. Volume, ele costuma deixar a sua barba mais redonda. Então, se você for ver, minha barba tava mais volumosa, porque deixava o meu rosto mais redondo e passava uma aparência de mais gordo. E às vezes, se o volume não é controlado, você fica com uma aparência meio bagunçada, não parece que você tá cuidando muito do seu rosto, da sua beleza, não parece que você tá asseado. O comprimento, ele estica o seu rosto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber controlar o volume aqui nas laterais, que vai te engordar, e também entender mais ou menos qual que é o comprimento que a gente quer na barba aqui na parte do queixo. Então, com o rosto muito redondo, se você deixa a sua barba mais alongada, com menos volume, você fica um pouco mais magro. Você ali faz o visagismo do seu rosto, você dá uma equilibrada no seu rosto, que é o que a gente sempre busca quando a gente tá procurando um corte de cabelo e uma barba. Achar o equilíbrio mais harmônico pros traços e pras linhas do nosso rosto. Outra parada também que muita gente erra é aqui na parte das maçãs. A gente precisa lembrar sempre de tá fazendo as maçãs aqui do rosto, porque os pelinhos que sobem dão uma aparência pra gente de meio de sujo, parece que você é um lobisomem, uma coisa meio feia, meio bizarra. Então, a gente sempre precisa se atentar pra manter essa parte limpa. Mas também a gente não pode limpar demais, porque quanto mais você vai marcando essa região daqui, mais você vai ficando com uma aparência de cansado, vai dando uma aparência de cansaço, assim, porque parece que as suas olheiras, elas se esticam. Então, se você marcar muito a região das maçãs pra baixo, vai dar uma puxada na aparência do seu olho, vai parecer que você tá, tipo, cansadão, uma coisa meio... Olho de bulldog, manja? O bulldog tem um olho meio... Por falar em marcação, eu sei que tem muita gente que gosta de marcar a barba, acho que é muito uma coisa de estilo, uma coisa meio Drake, que é tudo meio quadradão, retão, sabe? É muito com a quantidade de cabelo que você tem, a quantidade de barba que você tem. Eu acho que é uma escolha pessoal. Eu não gosto de marcar muito a minha barba, eu gosto de sair com a aparência mais natural possível, mas você tem que tomar cuidado principalmente em algumas ocasiões. Já vi fotos de noivo, já viu umas fotos de noivo que acabam estragando, que ele marca muito a barba e fica parecendo uma coisa meio artificial. Eu acho que é uma questão de entender, de conversar com o seu barbeiro. Tem que tomar cuidado. Barbeiro é tipo... mecânico. Você tem que ter um de confiança, cara. Você tem que ter um lugar que você sabe, que você olha e fala, pô, eu vou ali porque eu sei que o cara não vai errar, não vai estragar meu cabelo, não vai estragar minha barba, porque às vezes a gente tem uma ocasião especial, vai num lugar novo, tem um lugar aqui na moca que eu nem vou. Eu fui duas vezes. As duas vezes deu ruim, na segunda eu fiquei puto. Falei, cara, eu nunca mais vi nessa desgraça. Então toma muito cuidado na hora de escolher a sua barbearia, porque o cara tem que entender seu rosto e tem que entender qual é o seu estilo também. Uma coisa que eu entendi quando eu fui deixando minha barba crescer é que tem um período de teste, que são os 20 primeiros dias, entre os 20 e 30 primeiros, que é quando a sua barba começa a crescer. O problema é que o pelo, conforme ele vai saindo da pele, começa a causar uma certa coceira e um incômodo, que é o pelo saindo ali, e você começa a ter a vontade maldita de se coçar. Isso, cara, é um teste de paciência ali. Você tem que passar pela fase da coceira, porque nem sempre o cidadão tem a paciência suficiente ali para deixar a barba crescer. Começa a coçar, 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 e ele faz. E você precisa ter ali o tempo necessário para você ver o quanto que a sua barba vai preenchendo o seu rosto. Esse é um entendimento muito difícil de você chegar, porque às vezes você precisa deixar ela crescer bastante para você entender, tipo, Ah, eu tenho menos barba aqui, tenho mais barba aqui, eu tenho uma falha aqui, eu não tenho uma falha ali. Então você precisa deixar a sua barba crescer para você entender se você vai conseguir deixar ela fechada, qual estilo você vai conseguir usar. E essa coceira dos 20, 30, primeiros dias aí é uma etapa necessária que precisa ser ultrapassada. Vai ser fácil? Não vai. Mas você pode aliviar essa etapa fazendo massagem no seu rosto, fazendo esfoliação, passando produtos para ajudar a limpeza da sua pele. Isso vai deixar o processo menos traumático possível e vai fazer com que você consiga deixar a sua barba crescer ali, alinhada aí, do jeito mais confortável que você consegue. Uma outra ótima dica para você é saber muito bem em qual barbearia você vai fazer a sua barba. O barbeiro vai ser um dos seus maiores aliados para te ajudar a escolher o formato certo para o seu rosto, a dar a limpeza certa para a sua barba e te ajudar a escolher qual caminho seguir. E se você quiser encontrar uma barbearia como a Barbelos para chamar de sua, você pode acessar o nosso aplicativo, o For Main. Lá no nosso aplicativo você encontra uma série de conteúdos voltados apenas para barba e corte de cabelo. Tem clube de fidelidade, tem uma listagem com as diversas barbearias que encontram perto de você. Tem, cara, tem tudo. A gente fez um aplicativo completíssimo para quem quer cortar o cabelo e cuidar da barba. Acesse aqui, dá um puta trampo para fazer e a gente quer saber o que vocês acham, o seu feedback. Então clica aí, conta para a gente o que você achou do aplicativo porque é o nosso xodózinho aqui da carga. Passados os dois primeiros meses aí que sua barba está começando a crescer, a coceira passa e a gente começa a lutar contra uma outra coisa que é o ressecamento. O que acontece? Os fios da sua barba têm uma estrutura diferente dos fios do seu cabelo. Eles são mais espiralizados, assim, no formato de um parafusinho. Isso faz com que a velocidade da sua pele saia e os seus fios fiquem mais ressecados. Então, se você reparar, o cara começa a deixar a barba crescer, ela começa a ficar meio espivetada, sabe? Começa a ficar uma parecida de mendigo, começa a ter um frizz natural e ela começa a ficar meio... Para a gente combater isso, a gente tem alguns amigos. Um deles é o óleo para barba. Esse aqui é um óleo da Men's Market. O outro é o Balmy. E tem também o shampoo de barba. Por que todos esses são importantes? Primeiro, o shampoo que você usa na cabeça não pode ser o mesmo shampoo que você usa na sua barba. Porque, como a gente disse, a estrutura dos fios é diferente e a gente precisa de um shampoo que consiga ajudar na hidratação e combater o ressecamento. Por isso, a gente precisa de um shampoo feito para a sua barba. Se você não tem grana para comprar um shampoo para barba, uma recomendação que eu te dou é usar aquele shampoo para bebê, sabe? Da Johnson's Baby. Ele é um shampoo que agrige menos a sua barba do que um shampoo para cabelo e consegue ajudar um pouco ali no processo. Mas é muito importante você não usar o shampoo do seu cabelo na sua barba e também não usar sabonete porque o sabonete vai ajudar a ressecar mais ainda a sua barba. Usa lá ou um Johnson's Baby que é baratinho, você compra em qualquer farmácia ou um shampoo para barba como esse daí que eu tenho da... De quem é essa daqui? Ah, essa é da Barba de Respeito. Pô, essa marca é muito boa. Existem várias marcas que fazem shampoo para barba mas o da Barba de Respeito é muito boa porque ele tem quatro ações em uma eu gosto bastante. O óleo para o Balmy. O Balmy poderia ser aí um substituto para o shampoo e para o óleo. Eu acho que às vezes é desnecessário você usar Balmy e óleo e fica uma coisa muito, muito forte assim. O que eu recomendo é você usar um pouco do Balmy quando você acordar de manhã quando você estiver saindo e usar o óleo ao longo do dia ali, usar tipo no meio do dia para dar uma cuidada na sua barba. Os dois produtos eles têm um efeito mais ou menos parecido que é hidratar a sua barba mas o Balmy ele serve para modelar já o óleo não consegue ajudar tanto nisso então por exemplo você acordou ali saiu de casa está com a barba toda cagada esgrenhada pega o Balmy passa então você aplica na ponta dos dedos passa desde o fio ao longo do movimento da barba e você consegue dar uma modelada ali e dar um formato para ela o óleo você pode usar se você tiver a barba mais comprida que ela já tem um caimento mais naturalzão ele serve para você hidratar ela para você dar vida para ela evitar que ela resseque muito mas não vai ajudar tanto na hora de pentear a sua barba deu para entender a diferença? deu beleza o óleo ele tem um truque que é muito importante se você usar óleo demais você vai ficar parecendo um pato sua barba vai ficar brilhando que não é muito legal então recomendo você usar em pequenas quantidades ao longo do dia ao invés de usar muita quantidade de uma vez só então sei lá se você usar tipo quatro, cinco gotas em cada aplicação está perfeito e aí sempre você você pinga uma, duas, três, quatro a palma da sua mão e aplica da raiz para o comprimento e mano está show é isso evita ficar passando muito senão você vai ficar com uma aparência meio estranha e sem contar que às vezes o cheiro dependendo do cheiro é muito forte já viu o Léo tem um óleo dele que eu tenho vontade de arremessar pela janela nossa que um cheiro forte ele empesteia tudo escolha bem o produto que você vai usar eu trouxe uma outra parada aqui que eu ganhei também da Mens um desodorante de barba já viu isso aqui é bom é você dá uma espirradinha sua barba fica cheirosinha isso aqui eu acho muito top porque às vezes o cara foi para o futebol ou sei lá o cara está com o cara está fedendo ou o cara quer sair com a cremosa se tiver uma barba muito grande um desodorantezinho de barba ajuda a dar um plus e deixa você ficar cheirosinho a última coisa que eu quero te falar é sobre o maravilhoso pente de barba existe um motivo por qual os principais pentes de barba que tem aí no mercado são de madeira porque a madeira ela não passa eletricidade estática como passa os pentes de plástico então às vezes é capaz de você passar um pentão de plástico e você acabar passando um a eletricidade passa para a sua barba e deixa você meio com frizz faz um é o mesmo princípio do choque de um gato sabe você passa a mão na lã depois passa no gato e você consegue puxar o pelo dele como o pente de madeira ele não passa eletricidade ele consegue dar o penteado para a sua barba e evita deixar ela espivetada eu por exemplo tenho o costume de ficar o dia inteiro penteando a minha barba para evitar que ela fique muito é gostosinho ajuda você a pensar eu penso muito na vida penteando a minha barba sabia? eu paro para pensar eu sei que estou do seu lado é verdade mas eu estou penteando a minha barba eu olho para o céu e eu fico imaginando que um homem sem objetivos é apenas poeira flutuando no espaço esses foram meus segredos para cuidar da barba se você quiser mais dicas deixe aqui nos comentários para a gente deixe suas perguntas que a gente pode responder aqui em outros vídeos aproveita e clica aqui no vídeo no meio e se inscreve no nosso canal e é isso é nóis valeu valeu valeu